Quero te fazer um pedido, quero que você viva, que mesmo chorando perceba a luz do sol a cada amanhecer e se extasie com o perfume de uma flor. Quero que acredite na vida, que tenha esperança e seja otimista e, mesmo não tendo tudo o que deseja, que continue lutando sem se entregar, sem deixar de crer em quem você é. Quero te fazer um pedido, que dance na chuva, que atravesse desertos, tenha um romance com o mar, namore as noites estreladas, case-se com as estações e o arco-íris e viva um intenso caso de amor com a sua própria vida. Legenda Adriana Zanotto